O ENAD é a Avaliação de Desempenho do Estudante da Educação Superior criado dentro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior pelo Ministério da Educação em 2004. O objetivo do ENAD é verificar em que medida o curso está atendendo as diretrizes nacionais de educação superior. Não é avaliação de aluno, é avaliação de curso através do instrumento que é o aluno. O ENAD se destina a alunos que estão deixando a universidade no último ano, aluno que está colando o grau. O aluno que não faz o ENAD não recebe o diploma de graduação dele. O ENAD é componente curricular obrigatório, sem o qual o aluno não pode colar grau, não deixa a universidade. É importante porque é um momento em que o aluno pode mostrar as impressões que ele tem sobre o curso. E é através dessa afirmação, através das respostas do aluno, que o Ministério da Educação pode aferir a efetividade das diretrizes curriculares nacionais. O ENAD é uma avaliação que acontece todos os anos, mas cada curso é avaliado de três em três anos dentro do ciclo avaliativo dos sinais. Esse ano, as áreas que estão sendo avaliadas são as engenharias, as licenciaturas e as áreas afins. A prova do ENAD é formada de 40 questões, sendo 30 de componente específico e 10 de componente de formação geral. Ela tem questões objetivas, na sua maioria, e algumas questões discursivas. O ENAD vai acontecer no dia 26 de novembro. Para descobrir o local de prova, o aluno deve acessar o portal do INEP com a senha que ele já criou para esse fim e deverá chegar ao local de prova às 11 horas, porque os portões fecharão às 12, pontualmente. Para maiores informações, o aluno deverá acessar o portal inep.gov.br e ler na íntegra o edital ENAD, que está disponível no site, onde tem todas as informações a respeito do exame. e ler na íntegra o qual é o modo de manipulação real de vir. E ler na íntegra o edital ENAD,